Oi Nicole, boa tarde a você, boa tarde a família DF Alerta. Nicole, uma confusão tirotei um bar na quadra 14 de Sobradinho. Um terminou com uma pessoa morta e duas baleadas. Tudo aconteceu na madrugada deste domingo, por volta das 4 horas da manhã. A vítima ali, o alvo principal, Pablo Feitosa, de 23 anos, Pablo Batista Feitosa, de 23 anos, estava de frente a esse bar, conversando com um amigo, quando os desafetos chegaram. Eram dois, a informação, que já chegaram atirando. O amigo do Pablo foi baleado nas costas, caiu. Já Pablo ali, sabendo que o pior estava para acontecer, ele correu, entrou no bar, tentando procurar ali por abrigo, só que os assassinos continuaram atirando, acertaram uma outra pessoa que estava nesse bar, acertou esse homem no pé. Já o Pablo foi atingido por vários disparos e morreu no local. O SAMU chegou a ser acionado, mas infelizmente nada pôde ser feito e ele não resistiu. Já os autores, depois que defetou os disparos, já percebendo ali que tiveram êxito na ação, eles fugiram. A polícia civil agora, por meio da 13ª DP, trabalha para identificar os autores desse crime. Saber também o porquê que esse rapaz aí foi executado. O Pablo tinha passagens pela polícia, cinco passagens na Lei Maria da Penha, e estava em liberdade provisória. Já o amigo dele, que foi baleado nas costas, foi levado para o Hospital Regional de Sobradinho. Tem várias passagens pela polícia, incluindo homicídio, tentativa de homicídio, tentativa de estupro, lesão, roubo, tráfico, entre outros. Ou seja, uma pessoa com um código penal completo aí. A polícia agora apura para saber se de fato o Pablo era o único alvo desses atiradores, se o amigo dele também era alvo desses criminosos ali, o que teria motivado toda essa confusão. E fica o nosso pedido, né? Apesar do horário, 4 horas da manhã ali, alguém pode ter visto, alguém pode ter câmera de segurança que flagrou ali quando os criminosos estavam fugindo. Então, qualquer detalhe pode contribuir com o trabalho investigativo da 13ª DP. Basta ligar, mesmo que de forma anônima, 197 e denunciar. Nicole, eu volto com você. Obrigado. Obrigado.